Bom dia, tá chovendo, galerinha, já tá dando essa chuvinha, bom dia família, bom dia, bom dia, bom dia, meu Deus, galerinha, paciência, esse final de semana eu dei uma saidinha pra extravasar a mente também, que é corrido, e a galera ficou cobrando os vídeos, eu peguei um vídeo, dividi pra sábado e pra domingo, vocês sabem que a gente faz conteúdos diários aqui pra vocês, conteúdos o ano todo, e não faltou vídeo, mané, faltou sábado e domingo, mas, deixa eu ficar aqui que tá chovendo e que tá molhando, o bode vai começar, então galera, é o seguinte, tudo, olha, a nossa vida normal, tudo normal, de manhã e de noite, luz do som, mané, tiquinhos, outros canais, show família, então, vou chegar lá no vovô, a rosa que o vovô deu pra ver, ele queria dar pra Luara, e ele deu um bolo e Luara, foi isso, então, vamos de resenha, que eu vou puxar esse assunto, já sei o que fazer, e aí, como é que vocês estão, estão bem, vamos rir, vamos se divertir, vamos embora, então, vamos lá, galera, vamos lá, eita, ele tá assistindo a, olha, as Olimpíadas, o esquente dele quebrou, O esquente, o esquente quando a pessoa, se a pessoa não souber fazer o esquente, vovô, o esquente sempre... Faltou. O que é isso, vovô? Faltou de novo, a energia. Faltou de novo. Mãe, olha, já teve, já, olha. Olha pra cima aqui, a luz, tá, 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 tá funcionando a luz. Tá funcionando, é, mas, olha, 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 faltou também, tá vendo? Lá dentro tem luz também. E sai... Vai, vai, tô também, tá vendo? Sai, sai. Aquele vai faltando de canto em canto. É. Ele não fica assim, olha. Olha, olha pra vocês não, velho, essa energia. Rapaz, rapaz, eu vim de longe, eu vim... Olha, ei, vovô. É? Eu vim, eu disse assim, eu ia assistir o jogo na padaria, tomando um café. Tava eu e o Serginho antes dele ir pro trabalho. Eu disse, vou assistir o jogo, eu vou assistir os jogos da Olimpíada com o teu pai, Serginho. Eu disse, eita, que bom, manda um abraço pro papai. Quando eu chego aqui, tu faz uma palhaçada dessa de me ligar a televisão, vovô. Mané, 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 eu vou ser sincero. Não faltou energia agora. Faltou. Mas eu achei até bom. Faltou luz. Eu achei até bom. Eita, é bom. E a luz daqui do terraço tem. Ainda tem. Ainda tem. Quer ver? Quer ver? Olha. Ela vai faltando uma, depois vai faltando outra, depois vai faltando outra. Não sei como é isso. Ela não falta tudo de uma vez, não, sabe? Ela vai primeiro faltar aqui na televisão, depois vai faltando um lado, olha, tá vendo? Ela falta tudo de uma vez. Isso é triste, porque só tem que mandar ajeitar, vovô. Mandar, mandar. Essa parte elétrica, a fiação, tá bom. Mandar consertar. Vou mandar consertar. Isso, isso. Eita, porra, que milagre. O ventilador tá ligado. O ventilador. O ventilador. Olha. Olha. Tá passando a câmera. O ventilador pegou, vovô. Pegou. Eu vou olhar lá dentro como é que tá, sabe? Tá aceso também o quarto. Ai cachorro. Vai apagando de um em um, mano. Ai, mano. Eu não sei o que danado é isso. Já quatro vezes já aconteceu isso, sabe? Já. Tá bom. Tá certo. Eu entendo. Eu entendo o senhor. Eu... E como é que tava o jogo? Pelo menos no placar, tu sabe? O jogo tava... Tava... Mano, é... Eu vou dizer o negócio a tu. Tu quer que eu diga o negócio a tu? Vou dizer o negócio a tu. Não é... Não é que eu seja ignorante, não. Eu acho até bom que quando faltam essas energias. Entendi. Porque tu é um sanguinho da porra pra assistir jogo com ele. Todo time que eu trouxe, o meu time fica perdendo. Ah, tu não quer ver o jogo comigo? Não. Mas não sou eu. É que acontecem esses acontecimentos. Tá bom, meu senhor. Tá bom. Não é eu que faço assim, não. Tá bom. Não, tem problema não. Não, eu entendo o senhor total. Eu entendo. E o senhor também. Era bom você não viesse pra cá. Se você não viesse pra cá, seria até bom pra... Nessas... Nessas olimpias. Hum. Você não viesse pra cá nas olimpias. Aonde? Aonde? Nas olimpias. Ia ser muito bom pra eu. Aonde? Porque eu assisti as minhas olimpias. Mas onde? Nas olimpias. Entendeu? Eu assisti essas olimpias todinha pra aquilo. Que é uma boa coisa que tá. Sem eu. E ninguém ia ferreando. Sem eu. É. Vai lá pra casa do Serzinho. Vai lá pra casa... Eu tô pensando... Deluzinho pra casa de jet. Ai, eu vou falar... Qualquer dois filhos meus, você vai lá. Eu vou falar um negócio aqui. Das meninas. Se eu não fique chateado, não. Eu tô pensando, seriamente, em nem falar mais com o senhor. Tá, mané. Pelo menos um meio, mané. Fazer um teste. Pois desse, mané. Não era assim, com raiva, nem nada, não. Sabe? Você disse, eu vou ficar... Vou ficar desligado desse velho meio. Um meio. Pra fazer um teste. Sem nem vir aqui. Sem nem vir aqui. Nem puta cara. Não. Nem telefonar. Nem nada. Nem nada. Nem nada. Nem nada. Tu ia sentir falta de eu? Mas não vou dizer o negócio a tu. Tem um enfoque. Tem um homem ali que se chama seu santo. Seu santo vem de fogo. Vem lá comprar um enfoque. Faltar um enfoque daquele bem bom. Tu fala da boca pra fora, vovô. Que eu sei que... Eu sei que teu coração... Teu coração é bom. Isso aqui, ó. Aqui teu coração é um coração bom. Isso aí que tem dentro do teu peito é uma coisa boa. Bate. Pense em mim. Eu penso no senhor. Eu penso no senhor de manhã. Eu penso no senhor de tarde. Eu acordo com você. Não, mané. Não fica gastando teus pensamentos com eu. Não, mané. Eu penso tanto no senhor. Eu penso mais no senhor do que na minha mulher. Eu não vou mentir, não. Não cola, não, mané. Como vai um negócio desse, mané? Eu penso mais no senhor. Não tem vergonha na tua cara, não é? Eu fosse que tu tinha vergonha na tua cara dizer uma coisa dessa. Tu fosse tu. Tinha mais vergonha na sua cara do que dizer uma coisa dessa. É por isso que dá vontade... Eu penso muito no senhor. Vai tu dizer um negócio desse e dá vontade dele dar isso. Não, é pensar de verdade mesmo. Eu não vou mentir, não. Eu penso mesmo. Eu penso... Ai, ai. Ai, peraí. Ai, filha. Tu me arrespeita porque tu deixa de tua safada aí, essa mané. Tu tem a tua mulher. É uma moça muito bonita. Uma moça muito jeitosa. E tu dizer que tu pensa mais nenhum do que tu pensa na tua mulher, rapaz. Ei, deixa isso para lá. Deixa de ser capa safado, rapaz. Cadê a velha? Está aí para a gente tomar um cafezinho? Não, ela foi lá fazer os tratamentos dela desde ontem para hoje. Só vai chegar mais tarde. Ah, está aí, Nilda. É. Deixa eu dizer um negócio ao senhor. É. Tu viesse com uma pala de botico danado para mim, caga goma. Tu viesse todo arretadinho para mim. O senhor caga goma, rapaz. O senhor caga... Caga o quê, mané? Caga o quê, mané? Caga o quê, mané? Caga o quê que tu dissesse? O senhor... Caga goma. Não. O senhor é um homem engomado, cheio de goma. Caga goma. Foi, mané? Foi não, vovó. Foi não. Não, por favor. Meu Deus. Ai, pai. Ai, pai. Eu vou começar a gritar alto para os vizinhos pensarem que eu estou sendo espancado aqui e chamar a polícia. Porque eu, na polícia, não resolvo. Mas o senhor batendo em mim assim é agressão. Pelo menos eu tenho uma denúncia. Agora eu vou começar a gritar alto, viu? Eu vou dizer que é o contrário. É ele dando nele e está gritando para ele não escutar os meus gritos. Eu digo mesmo assim. Digo que ele está dando nele e não está escutando para os meus gritos. Não, não, não. O pessoal não escutava. Ei, eu estou sabendo do negócio aí. E tu veio dizer para mim, disse para mim, mané, o cavalo comeu a rosa. Eu não dei para a véia. A véia ficou. Tu está com vergonha de me dizer. Mas eu fiquei sabendo tudo. Zalequinha me disse. A mãe falou para ela e ela me disse. Oh, 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 amor. Por que tu não me dá rosa? Eu disse assim. Eu não te dei rosa esse mês passado. Ela disse. Pai, acabou de dar um buquê de rosa para a mãe. Mãe está tão feliz. Disse que até dá para ele. Assim mesmo ela disse. Aí, quando foi ver, o senhor com vergonha de me dizer uma coisa tão linda. Desce um buquê de rosa para a véia, vovó. Que coisa linda. Eu achei tão lindo aquilo que tu fez para a véia. É porque eu pensei que tu ia dizer. Tu ficou com vergonha de me dizer, né? É que eu ia falar que era beijo. Não, mas não disse ao senhor que ia arrumar a rosa? Eu arrumei a rosa para o senhor. Agora dizer que o cavalo... Eu queria mais, mano. Eu queria mais rosa, mano. Por isso que eu queria que tu trouxesse mais rosa. Entendesse, mano? Ah, entendi, meu senhor. Entendi, entendi. Ali depois eu pago. Se tu tivesse trazido mais, depois eu pagava também. Mas eu não achei mais não. Achei mais não. Não tinha mais não. Mas uma só resolveu que a véia ficou feliz só a porra, vovô. Mas era para trazer mais. A véia ficou feliz. Ela disse... Ela disse que... Disse a filha assim, ó. Disse... Eu nunca imaginei na vida que o Luiz estava fazendo isso escondido. Me deu uma rosa. Mas não me deu nem um cheiro. Tu vê, ué. Gastei aquele... Aperrei todinho, coisa e tal. Quando me pediu um beijo a ela. Não deu um beijo. Não, depois deu, não sei o que. Não deu nem um beijo. É porque, vovô... Não, não é isso não. É porque o senhor quando almoça, vovô, o senhor não lava o bigode. Aí fica com cheirinho de comida no bigode. Às vezes ela pode ter... Ter ficado, né, com nojo, né, vovô? Do bigodinho. Fica um cheirinho. Agora mesmo está com cheiro de papa. Tu comeu papa, não foi de manhã? O senhor está falando e está saindo o cheirinho da papa. É normal isso, vovô. Aí ela não quis. Não é por nada, não. Não é porque ela não liama, não. Quer ver? O mingauzinho. Ela é louca pelo senhor, vovô. Ela é louca pelo senhor. Ela ficou tão feliz, velho. Ela disse assim mesmo, paisaliquinha. Olha, minha filha. Vou ser sincera a você. Seu pai nunca tinha feito isso pra mim. Nunca me deu rosa. Quando for me dar uma rosa assim, mano, né? Nós vamos combinar pra tu me dar no outro canto. Entendê-se? Pra tu fazer outra surpresa. Entendê-se? Entendê-se? Agora é bom perfume. No outro sítio, na outra casa. Ei, sabe o que é bom agora? Perfume. Toda mulher gosta de perfume. Perfume. Perfume importado. Francês. É caro, mané. Perfume alemão. Perfume. E é caro, mané. Não, mas perfume o senhor parcela. É baratinho. Perfume é barato. Quinhentos, seiscentos. Eu tô devendo muito daquelas... Daquelas coisas... Não, dissociou que eu paguei no meu cartão. Eu paguei no meu cartão. Tá tudo na minha conta. É, não. Não se aperrei, não. Perfume é bom, mané? Perfume é bom. Ela vai gostar. Já que o senhor deu rosa velha, dá perfume, porra. Dá perfume. Tem algum nome assim de perfume? Da Avon? Não, Avon não, vovô. Da Mistral. Não. O Mistral tem uns perfumes bons. Não, nem Avon, nem Mistral, nem leite de rosa. Nem leite de rosa. Nem bozano. Não. Não, o senhor vai comprar um perfume importado bom pra véia e o senhor nem... Mas é caro, mané. É mais ou menos. Não, o senhor... Não. Ei, ei. Deixa comigo. Eu pago pro senhor. Pra o senhor ficar bem com a véia, eu pago, vovô. Eu pago. O senhor vai chegar pra véia com perfume que toda mulher gosta. Chega caladinho pra véia assim e diz assim, ó. Agora um perfume. Aí, vovô, tenho certeza que ali mesmo ela tira a roupa, puxa o vestido e ali mesmo faz. Com perfume? Será, não é? Deixa comigo. Agora a gente é um perfume bom pra... Quer perfume dessa vez? Foi rosa, agora é perfume. Agora você não diz. Agora você, veja só como é o negócio. Quer colidão? Você não diz nem que deu a rosa. Nem que... Eu não disse nada a ela não, vovô. Disse não. Nem que deu a rosa. Nem o perfume. Você diz nada. Entendeu? Você diz nada. Você fica caladinho. Eu não digo não. Confir em mim. Eu não disse pra minha rosa. Eu não disse pra minha véia que eu comprei a rosa. Eu nem falei nada com ela. Eu já sabia. Nem quando eu der. Nem antes deu dado. Nem depois que eu der. Você diz nada. Eu vou fazer o seguinte. O perfume eu vou te dar é caladinho. Caladinho. Te dou no carro, caladinho. Aí tu desenrola a guerra e dá na mão da véia depois. Ou sei que tu vai querer pra conquistar a véia, né? Mas não é. Mas não é. Aí você me dá caladinho e escondidinho no cantinho. Não, vovô. Dou caladinho, quietinho. Como eu fiz com a rosa. Eu cheguei aí caladinho e te dei. Ah, pois tá certo. Olha, olha, olha. O perfume do bom. Do bom e do melhor que te dei. E valor no perfume? No valor que você puder dar. Se puder dar um perfume de dois, três mil contos desse mesmo. Tu merece coisa boa. Eu vou comprar o do mais caro, vovô, da loja. Eu vou na loja hoje de tarde no shopping. Que esses perfumes só vendem em shopping. E vou... Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa boa? Eu vou agora comprar esse perfume. Tu vai, Mané. Tu vai, Mané. Sabe por que eu vou? Por quê? Será que chegou a luz, não? Tá. Pera aí, Mané. Eu acho que tá escutando televisão lá na rua. Ô, Mané. Olha. Pilantra, pilantra, bandido. Chegou. Eu acho que tô na televisão na rua. Não, quer ver, Mané. Para ver. Voltou? Deixa eu ver logo a fiar aí, né? Vê se chegou. Chegou! Chegou a luz! Chegou! Eu vou. Eu vou. Eu vou. Depois você vem assistir. Você vem assistir com eu. Chegou a luz, rapaz. Eita porra. Tá rodando ali. Tá vendo que demora? Tô vendo. Eu vou lá, vice. Chegou. 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 É o skate. Eu gosto tanto desse dos skates, vovô. Deixa eu ver. Eu não vou comprar não. Eu vou ficar assim. Não, não, não. Mané. Mané. Ô, Mané. Mané. Pera aí. É porque ela fica faltando, Mané. Vai e volta, né? Tá bom, vovô. Tá bom, vovô. Não vale o que o gato enterra. Não vale o que o gato enterra. Tá vendo, família? Desliga a televisão na minha cara. É bandido. Que é... Olha aí. Eu não sei não, velho. Eu amo esse véio. É veinho, velho. É vovô. Ah, Mané. Tu fica mostrando o lado... O lado escuro do véio. Ele é assim, família. Eu mostro o que ele é. Tu fica mostrando as presepadas do véio. Todo mundo da família sabe quem é o véio. Inclusive a véia. Mas... Calma. Vou dar um tempinho aqui. Olha o gato, meu irmão. Esse gato é uma loucura, mano. Olha pra ali, ó. Estou dizendo a vocês, velho, que ele gosta daquele cantinho. Já, já eu volto.